Música Meus negocinho aqui atrás As armas e tudo mais Pra gente poder se divertir hoje Chegando aqui embaixo Espero Chegar a tempo de pegar o carro Valeu, até o próximo contato Fui Música É isso ai galera Consegui já recuperar o possante Ferrari Então Agora a gente vai lá buscar o zombie Pra gente poder ir pra BGS e encontrar o teto BR lá Então desconectando antes que passe uma viatura E ai, a gente já veio buscar o zombie Agora partiu o BGS Agora tem que ir pra BGS e encontrar o teto BR lá Ver se ele tá vivo ainda lá né Já recuperamos o automóvel, a Ferrari Tria de imóvel Vambora agora Aí ô bonitão Tá um salve pra galera Salve rapaziada Ó Você que tá praticamente vestido A latina Passei garoto É, chegamos aqui O sol vestia a maldade pra gente dar seguimento pro evento Eu estou aqui de Berlim, Rio, tudo que tem que ser Entendeu? E bom Vamos lá né Salve rapaziada Agora aqui na nossa parte final Já se encontramos todo mundo aqui É, então a gente vai começar a gravar todas as coisas aqui E assim que a gente terminar, chegar em casa, coisa linda A gente vai trabalhar pros bichos chegarem Teto, acabamos de pegar ele aqui, né né Teto? Pessoal aí mano, você é louco? Cansado pra caralho, andando pra porra Perna do Eno Cara pros cara aqui, já tá todo mundo destruído Tá foda, esse sábado quebrou a gente Tá lotado aqui, mas com certeza tá vindo entrevista sensacional pra todo mundo aí Tem MFW aí, pessoal que curte mais a galera do Resident Evil E tá umas surpresinhas a mais aí, beleza? Esperem lançar Até semana que vem tá aí, beleza? Valeu, até a próxima! É, 13 de outubro, finalzinho de tarde, que horas são aí? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau O horário oficial de Brasileiro é 6h05 6h05 E a gente já saiu da BGS Tá aqui no Shopping, Shopping Larcenter Dá uma olhada aí Center Norte É, Center Norte Larcenter é ali do lado É burro É, isso aí ó Aqui lá no Center Norte A gente vai comprar ali pra comer, tomar E é isso aí, espero que vocês gostem do vídeo Tem coisa boa pra caramba aí Se vocês tiraram foto com a gente de cosplay De cosplay, manda pra gente Manda pra gente lá Manda pra gente no e-mail aí da Triad E a gente tá esperando pra gente postar nos vídeos aí, ok? Todo mundo vai aparecer Até a próxima, até os vídeos aí serem lançados Valeu! 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 Amém.